Olá, pessoal! Só passei aqui para lembrar vocês que nesta semana, como já terminei as postagens dos hinários hinos e cânticos e hinos de La Vida Cristiana, até completar a semana, nós teremos vídeos especiais de momentos. São três hinos em cada um dos vídeos. Não é o hino inteiro, um pedacinho de cada hino, mas dá para a gente cantar uma estrofe, lembrar da melodia, tenho certeza que vocês vão gostar. E ontem eu fiz uma postagem falando que em abril passado, agora, completaram-se dez anos que eu comecei a fazer as gravações semanais. Semanais, depois ficaram diárias, né? E hoje praticamente eu gravo todos os dias. Então, são gravações, são edições, então é muito tempo despendido, né? Então, é o trabalho que eu deixo para vocês apreciarem, não é? E dez anos de gravações, tem já mais de 13 mil vídeos. E se você fizer uma média, digamos que cada hino tenha dois minutos, tá? Tem hinos que tem menos de dois, mas muitos mais hinos tem mais que dois, três, quatro, cinco minutos de duração, né? Se tivessem só dois minutos de duração, os 13 mil vídeos dariam 433 horas ininterruptas de música. E as 483 horas significam 18 dias. Então, você poderia escutar sem repetir por 18 dias ininterruptamente. Espero que vocês consigam assistir a todos, tá bom? Então, é só isso hoje. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Obrigada e até a próxima!